Galera, beleza? Estamos aqui, eu estou com liderança do Brasil inteiro, nós estamos em 256 pessoas, travou o Brasil, travou, não podemos liberar, 72 horas para o exército tomar conta, se nós precisarmos ficar além das 72, travou, não libera nada, beleza pessoal? Travou, 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 geral Brasil, Joinville travou, Criciúma travou, Itajaí, São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro, Nordeste, Feira de Santana está travando, Minas está travando, Pernambuco, geral, travou, roubo, escancarado, deu, acabou, nós só voltamos assim, não tem político nenhum que vai chegar perto de nós, vocês não podem pedir intervenção militar ou qualquer coisa, nós só saímos das ruas a hora que o exército tomar o país, não tem político nenhum, porque os políticos vão vir agora dizer, não, não pode para tentar garantir o cargo, não podemos garantir cargo de ninguém, agora é o nosso futuro que está em jogo, então assim ó, agora o futuro nosso é o seguinte, travou, só voltamos para casa após o exército tomar o Brasil, beleza? Estamos juntos Eu sou brasileiro e eu não aceito, eu acredito na família, eu acredito no Brasil, eu não quero comunismo, chega, chega, vamos trancar tudo? Lula, passou, seu lugar é no final Ele é Bolsonaro, velho, ele falou que ia parar, o caminhoneiro falou que ia parar e ele começou a parar Se o Lula ganhasse, os caminhoneiros iam parar tudo Nova Londrina começou a parar, o bicho vai pegar Aí pesado, o trem tá, começou o trem piseiro aí O trem começou a pegar fogo aqui embaixo Tá negado, o trem tá começando a ficar feio aqui perto de casa, ó Estão segurando os caminhões da JBS aqui, ó Na saída pra sorriso, ó Ó, o bicho começou já, hein Quem vai passar? Já tá trançado e pronto, ninguém passa Ninguém passa, ninguém passa, ninguém passa, ninguém passa, ninguém passa Seca o lula, comincia, ó Tèmei